Para comemorar o aniversário do meu irmão e o nascimento do Heitor, hoje eu trouxe para vocês Sake Bomb. Nós vamos precisar de Sake, cerveja, copo shot, dois hachi e um copo long drink. Primeiramente, uma dose. Aí você posiciona o copo entre os hachis. E agora, a contagem japonês. Ichi, ni, san, sakebombi! Cheers! Obrigado, galera, por ter assistido. Se vocês gostaram, clique em gostei, inscreva-se no canal e até o próximo drink.